Fala galera ligado no canal Rodrigo Games e galera voltando com aquele episódio aqui da placa 1.0 do nosso amigo Edivaldo né cara vou mostrar para vocês aqui que o problema dessa placa aqui é o seguinte mostrei para vocês que ele está com um capacitor meio fodido aqui né ó tá vendo e a intenção desse vídeo é trocar esse capacitor para que futuramente ele não venha dar problema na placa certo então vamos lá fazer a troca já deu a limpeza nela aqui certo para dar limpeza nela obviamente não é aquela limpeza 100% até porque se vocês não não sei se vocês já perceberam mas algumas placas do Xbox clássico elas tem um verniz né que essa parte verde é bem escura e outros tem um verniz bem amarelado e isso parece que a placa tá encardida mas na verdade é o verniz da placa certo tem umas que tem esse verniz meio amarelado aqui eu já peguei algumas placas 1.1 que o verniz dela aqui é bem esverdeado mesmo aquele verde escuro essa aqui é um pouco meio amarelado né mas ainda assim falta dar um 100% aqui na limpeza dela beleza então é primeiramente a gente vai ter que trocar isso aqui né porque vai dar problema certo vai dar problema vocês podem ver vai dar problema não tem jeito e essa placa só não morreu porque chegou nas minhas mãos ou talvez se chegasse na mão de outro técnico também ela não morreria porque olha quem tá aqui e já vazou nessa placa agora vocês conseguem identificar aqui ó ó tá vendo vou mostrar para vocês aqui ó ó calma aí a chave caiu aqui esse carinha aqui ó e esse é o capacitor de clock é aquele capacitor que tem um líquido mais corrosivo entre os capacitores eletrolíticos que tem na placa do Xbox certo é o famoso capacitor da morte e ele já vazou aqui ó ele já vazou bem aqui na placa vocês conseguem a câmera consegue focar para vocês também amarelado alguns componentes e essa placa obviamente ela tava com os dias contado porque ele já vazou um pouco ele não vazou muito mas é ele ia vazar por completo né ele ia vazar por completo na medida que o que o edivaldo ia usar esse console esse capacitor ia vazando poderia durar mais tempo poderia até porque tem muitas placas que esse capacitor história ela continua viva mas é bom fazer a limpeza logo e remover ele né cara porque imagine você com a placa 1.0 perder a placa 1.0 só por ficar por causa disso aqui e é óbvio não ele não consegue tipo assim matar a placa 100% a gente acha que ele mata a placa aquelas três tentativas de inicialização mas ele não mata a placa ele espalha o líquido corrosivo que futuramente vai criar um contato entre os componentes isso vai dar um curto na placa mãe né ou vai remover alguns componentes essenciais para o trabalho da placa mãe e aí o videogame não vai ligar ou vai ficar naquelas três tentativas que é o defeito mais comum e pouco né solucionado então vamos lá remover esse capacitor aqui esse clock e vamos remover esse capacitor que é sempre bom você utilizar o capacitor novo tá use sempre o capacitor novo é eu tenho dois capacitores aqui são que eu comprei uma vez deixei guardado não acha dele mais se só acha do preto tá esses capacitores aqui só acha do preto não acha deles mais se você achar Beleza mas não importa o que importa é a mesma capacitância que o Xbox precisa ir para trabalhar beleza esses aqui são de 6.3 volts e 3300 microfarads bom então vamos lá fazer a troca deles aqui e vamos começar pelo capacitor quer dizer desculpa ele é de mil e 1500 microfarads e 6.3 volts tá certo então vamos lá fazer a troca desse capacitor porque chegar lá né o Edvaldo lá em Pernambuco ligar o console e der problema ele vai vir com uma bronca para cima de mim e eu não vou tirar a razão dele não porque né eu falei com ele que ia fazer a manutenção no console instalar o sistema os jogos e tal mas que eu ia também fazer uma revisão na placa né para não ter nenhum problema tanto na hora da de transportar o console de volta e tanto também na hora que ele for testar começar a funcionar esses capacitor resolver parar logo quando ele tiver que você estiver fazendo um teste você quer fácil de remover muito fácil mesmo já praticamente saiu aqui aí ó como é que tá o capacitor minha câmera tá com um pouco de dificuldade para poder focar ela foca lá atrás mas não foca na frente tá mas você já viram o capacitor aqui eu creio que na primeira tem aqui ó tá vendo muito 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 ruim foca na mão aí aí ó aí ó tá vendo se abriu todo parece na peredeca então vamos lá remover o outro aqui também vamos remover aqui o segundo capacitor ele tá por aqui ó marcar certinho joga um pouquinho de solda só para você não remover para você não remover o contato do do capacitor se remover já era tu perdeu praticamente a placa-mãe se tu não souber recuperar quer dizer eu até errei o capacitor aqui ó aqui ó vou aplicar um pouquinho de solda nele vou aplicar um pouquinho de solda nele esquentar um pouquinho esses capacitor são um pouquinho chato para tirar em relação ao soquete cara o soquete do processador fica aqui do lado e as vezes você tem que né forçar um pouco e tal para remover e eu não tirei o soquete ainda então já sabe tá vamos remover aqui devagarzinho pronto já removi vou mostrar para vocês aqui também colocar na mão que a mão ele como é a câmera consegue dar foco ó tá vendo como é que tá o capacitor tenho aqui né deixar aqui para poder trocar depois vamos trocar agora é vamos lá troquei aqui tirei na verdade né dá uma limpeza aqui por trás aqui não ficar muito excesso de solda pronto agora a gente vai colocar os outros capacitores no lugar é sempre bom pessoal utilizar um ferro de solda limpo tá sempre higienizado para você ter mais facilidade né em derreter a solda porque tem uns ferro de solda que você compra que os ferros de solda com um pouquinho de solda que você eche que você vai usando aí no dia a dia ele já enferruje a ponta já fica difícil de você fazer a manutenção né então vamos lá fazer a troca aqui tá acompanhando aí não é uma coisa que dá para você visualizar muito né vou levantar até um pouquinho a câmera aqui a gente tenta fazer o máximo para vocês verem mas tem coisas que não dá para ver mesmo né vamos lá derreter a solda aí a solda é difícil de derreter tirar um pouco do excesso aqui do capacitor eu sempre deixo alguns capacitores guardados para testes tá para fazer um recap e tal então sempre vocês façam isso também deixo uns capacitores de reserva aí só para vocês fazer um recap que a maioria dos efeitos de hardware do xbox clássico é capacitor tá a maioria são capacitores eletrolíticos então tem um tempo de vida curto então o Pronto Soldei um Agora a gente vai soldar o outro Vamos soldar o outro O outro vai ser um pouco complicado Pela questão do Cipador aqui que eu não vou tirar ele agora Mas eu vou tentar aqui Se virar nos 30 Se virar nos 30 Então vamos lá Se virar nos 30 Vai ser um pouco complicado aqui Deixa eu limpar um pouquinho a ponta aqui Limpar a ponta aqui Beleza Vamos lá tentar de novo Vamos lá Opa Vamos lá Paciência Em primeiro lugar Porque o videogame não é teu O videogame é do cliente Então Paciência sempre Vambora lá Capacitor Esse aqui tá chatinho pra colocar em É Não tem jeito galera Esse capacitor vai ficar difícil de colocar Então Já tenho em mente o que eu vou fazer aqui Que é remover o dissipador aqui Né E como é que remove o dissipador O dissipador do processador gráfico Você levanta Levantou Você pega uma chavinha Uma chavinha que você tiver aí Qualquer De preferência Uma que tenha Uma de fenda né Que pega mais assim Tá vendo Essas de fenda assim Que pega com mais facilidade Você vai lá atrás Só dá uma levantada só galera Ó Você pode vir aqui na frente também É melhor Mais fácil Aqui ó Dá um toquinho nela Eu estralo Mas não quebra não tá Isso aqui é só Segurança Beleza Removido Tá aqui a pecinha Você já sabe A frente dela É essa aqui tá De frente pro soquete Beleza Já removi aqui Eu queria que agora Já dá pra mim trabalhar Pra quem nunca viu O processador gráfico Tá aqui ó A gente vai passar Uma passa térmica Nele também Olha aí ó O processador gráfico Do Xbox clássico né Ele é bem parecido Com o do Xbox 360 Modelo arcade né Arcade Tá vendo Então vamos lá Removir aqui o processador Vamos ver como é que tá A direção da perna Do capacitor Com o layout Aqui da placa mãe Se tem alguma coisa Diferente Se tá passando Se não tá passando É porque as vezes a perninha Pode tá Passando do buraco né E aí Você não consegue fazer a sola Ó Ó Vou pegar o nosso ferro Tem que solda Vamos ver se agora vai Bora lá Bora lá E pronto Tá soldado Vamos só Diminuir um pouquinho Um pouquinho das soldas Aqui né Que ficou um excesso Sempre faço isso né Pra não ficar aquela coisa feia Horrorosa Então vamos lá Capastor trocado Tá aqui ó Não tem mais nenhum Capastor estourado Certo Capastor tá tudo bom agora Só que a gente vai pra esse cara aqui ó É o clock Certo Vamos remover ele Não dá pra ver direito aqui cara Mas o clock é esse capacitor aqui Onde que eu vou bater a chave aqui ó Tá vendo Esse aqui ó É esse bonitão aí Vamos remover ele pra não ter nenhum problema futuro né É basicamente sim Onde que tá a posição dele aqui Aplica um pouquinho de solda Um pouquinho de solda pra derreter Ó Pra vocês verem que já estourou Faz tempo E olha como é que ele fica ó Tá vendo Tá na mão aqui que vocês conseguem ver melhor Ó Nem a perninha veio junto Só pra vocês terem ideia Ó Isso aqui é um perigo Então é Vamos ter que Remover os pinos daqui Com os pinos aqui ainda E aí a gente tem que tirar Pegar um Um alicate Um alicate poderia ser uma pinça né Mas É Vamos fazer o palicate Pra facilitar um pouco aqui Ele já saiu Um alicate Um alicate rapaz, ele emperra aqui emperrou aqui eu não quero remover porque as vezes você vai remover ele e aí aquele contato que tem aqui ele já sai junto vamos ver como é que está aqui na superfície então aqui agora eu vou pegar uma pinça pegar uma pinça para remover sem remover o contato caso ele queira botar uma bateria seguramente né com bateria aí ele já vai ter ali como vou pegar você tá aqui por aqui beleza ó como é que estava aqui ó tá vendo como é que ele faz a placa ficar horrível né então a gente vai remover isso daqui né porque ah tu tá remover com alicate mesmo vamos ver com alicate rapaz bicho emperrou aqui mesmo cara olha como é que eles estão aqui emperrou mesmo emperrou mesmo feio ó ó quer ver aqui 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 ó no meio ali tá vendo capacito marrom ali ó do grandão beleza tentar remover ele aqui então pegar uma pinça né focar a câmera mais em cima da placa aqui e vou pegar uma pinça que vai remover esse esse pedacinho de dá uma olhada aqui embaixo da bancada é nenhuma pinça aqui cara guardei as pinças bom acho que é bom ficar sem pinça aqui para poder remover ah beleza depois eu consigo remover ele aqui de boa é então troquei os capacitores aqui né capacitou removi isso aqui tá ruim é o que eu preciso fazer agora é testar a placa né porque tem vezes que você troca capacitor e a placa para de funcionar por que para de funcionar ela dá aquelas três tentativas né isso pode ser que algum capacitor já tava ruim e piorou né e ou o que você colocou tá ruim entendeu porque muita gente acha que só ligou tá bom mas tem que ver o capacitor também se tiver um capacímetro também para testar é legal para encaixar isso daqui você só encaixa lá atrás primeiro ó encaixa atrás na frente você só pressiona um pouquinho ó o que eu tô fazendo aqui ó você pressiona ele pra frente ó ele vai descer isso que ele desceu você só faz isso aqui ó só encaixa ó você fica isso que lá atrás vai encaixar direitinho porque você vai só apertar isso aqui ó ele encaixou beleza aí você vem com a parte preta ó e prende ok é pegar o cabo de energia vamos ligar aqui a TV zona né vamos ligar a TV vamos pegar aqui a sucatona que agora nós vamos montar o bicho que vai ligar será que vai ligar mesmo será será que vai ligar vamos ver então vai pensa numa fonte chata de colocar essa fonte aqui meu Deus do céu meu Deus do céu que fonte chata bicho se encaixa ela ela não vai se encaixa de um jeito ela não vai se encaixa do outro ela não vai ou né dificilmente se encaixar ó tá meio empenado aqui os conector é por isso ó tá meio empenado aqui os conector então ela tá com dificuldade pra encaixar pronto quando é que toda a arma amassada aqui eu nem percebi são os detalhes que te fode beleza encaixei ela aqui é só pra ligar mesmo só pra mostrar pra vocês que ela vai funcionar perfeitamente e com mais tranquilidade agora é claro depois de ter trocado depois de ter trocado o capacitor vamos lá encaixei aqui não foi o encaixe 100% mas o encaixe só pra poder ligar ela vamos tirar algumas coisas que tá aqui dentro da placa como esse capacitor aqui né que caiu aqui sem eu mandar esse aqui né capacitor no meio de um circuito elétrico um capacitor não um parafuso né a tendência é que ele deu um estouro aqui né beleza tudo organizadinho aqui vamos tentar encaixar a placa pra ficar melhor só dar uma encaixadinha nela aqui mesmo por alto e a parte mais importante é essa aqui será que vai ligar? será mesmo que vai ligar? vamos testar vamos testar um, dois, três e e e rapaz eu acho que ligou hein ó quem lembra desse carinha aqui ó do cooler tá vendo? a placa tá funcionando só que o cooler ó nada de girar ó ó placa funcionando normal aqui ó funcionando normal ó mas cadê o cooler? nada de cooler girar nada do cooler girar nada do cooler girar nada do cooler girar vou ligar a placa aqui vamos ver o que tá acontecendo nesse cooler aqui vamos ver o que tá acontecendo nele coisa rápida aqui então vamos ver o que tá acontecendo aqui ó vamos ver o que tá acontecendo aqui ó não vendo né? porque esse cooler aqui ele é essencial pra tá funcionando né? é da GPU se ele parar de funcionar a GPU vai ter uma alta temperatura aí a ponto de você não conseguir nem colocar a mão na placa mãe e vamos lá olha como é que tá também cara por baixo dele por baixo dele ainda tem umas tipo uma graxa e aqui ó ó vou fazer um teste agora de novo só pra ver se ele vai funcionar nada ó esse foi pro pau mesmo tem como recuperar? tem cara mas esse aqui foi pro pau mesmo ele tá ele fica querendo rodar ó mais nada tá vendo? ó nada vou tentar levantar aqui o suporte dele se ele não rodar a GPU aqui você não consegue nem botar a mão nada então né? o ventiladorzinho aqui foi pro pau nossa amigo infelizmente o ventilador da GPU né? ME fan foi pro pau mas eu creio que eu tenho uma sucata pra que a gente possa tá trocando aqui ó vamos lá trocar então rapidão 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 vamos lá vamos lá então vamos ver se esse aqui vai funcionar tem que trocar tá galera isso aqui estragou tem que trocar tá se tiver uma sucata melhor agora agora se você tiver aí agora se você tiver aí um desigripante e um limpa contato você recupera ele facinho tá? mas eu não quero perder muito tempo com isso sendo que eu tenho uma sucata aqui que eu posso trocar certo? aí futuramente quando eu precisar né? se não tiver outro ou se esse aqui não funcionar aí eu vou ter que trazer um vídeo de como recuperar né? esse coolerzinho pra vocês pronto tá aí ó funcionando agora sim ó desliguei ó desligar aqui parou ligou show de bola show de bola então tá recuperado pra não correr o risco de dar outro defeito vamos fazer uma limpeza aqui na GPU soquete dela aqui isso aqui é só uma limpeza por alto tá galera? eu sempre tiro pra lavar isso aqui tá? é só tiro pra lavar eu não faço tipo uma limpeza por cima com com um pincel e pronto não eu tiro pra lavar e deixo ela e deixo o dissipador brilhando ali tá? pra não ter problema futuramente então vamos aqui parafusar aqui pra não perder os parafusos vamos lá eu nem vou parafusar eles apertando porque eu vou ter que remover o dissipador de novo né? mas beleza vou ligar aqui de novo vou ligar aqui de novo show de bola sem risco de dar problema e é isso aí esse foi o episódio 2 né? e depois a gente vai dar continuidade lá na parte do HD na parte do software né? instalando jogos estou fazendo isso por parte e essa parte aqui eu creio que vai ser um pouco mais interessante né? que foi a troca dos capacitores aqui troquei o cooler né? esse cooler aqui troquei o cooler troquei o cooler troquei também o matador dos Xbox olha como é que ele já estava então é isso aí galera no próximo vídeo eu trago para vocês aí curte o nosso vídeo compartilhe aí que vai bombar valeu? valeu